Hey, galerinha, sou o Mer, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com Resident Evil 2 e no episódio anterior nós começamos tudo, então se vocês não assistiram, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar se você não for inscrito ainda se inscreve aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante, compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo então gente, nós vamos continuar exatamente de onde nós paramos, tá? deixei até pausadinho, né? porque vai que... então nós temos que ir até o subsolo, que é por aqui essa parte nós também já fizemos na demo, né? só que nós vamos prosseguir um caminho maior dessa vez tadinho, não? tá, aqui tem mais munições ah, eu já tô ruim, né? aqui tem erva, vou usar erva gente, eu já tenho que usar que triste, né? tá é bom ele ficar bem mesmo aqui tem alguma coisa não beleza ai, agora que vai começar o meu pesadelo, não? agora que tudo realmente vai começar aqui tem alguma coisa não 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 Gente, não foi o zumbi que fez isso com ele Porque o zumbi arranca pedaço, né? Ali tá tipo corte Esse cara também Quem ia jogar ele aqui em cima? Cara Que bosta, hein? Aqui não dá pra entrar Aqui o Marvin, gente É o Marvin? Acho que é, tá escrito Marvin Tipo essas garrinhas aqui, sabe? E aqui na Dema eu não sabia o que tinha que pôr, né? Mas a gente vai encontrando madeira Eu não encontrei nenhuma ainda Aí a gente vai reforçando e fechando as paredes Daí os zumbis não vão pulando Entenderam? É E eu não achei nenhuma madeira aquela Na Dema Ai Fica aí, tá Querida? Poxa Poxa Gente, os registros dos acontecimentos Agora a gente pode ler Na verdade Eu vou deixar um tempinho Pra vocês pausarem e ler Tá? E eu vou ler também Mas só que eu não vou ler com vocês Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Quatro páginas Ah, vamos ler então 25 de setembro Estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário Devido à súbita epidemia Todos os agentes da polícia receberam instruções Para dar prioridade máxima às seguranças dos cidadãos Conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas 25 de setembro Adendo Um dos refugiados nos atacou no meio da noite O que resultou em um policial morto e três feridos O indivíduo em questão foi rapidamente detido Acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso 26 de setembro Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultando em baixas Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás das barreiras de emergência Mas como estamos cercados, vai ser difícil escapar Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores Então, seguimos isolados do resto do mundo 27 de setembro Houve outro confronto ao oeste da delegacia por volta de uma da tarde Doze pessoas morreram E só sobraram poucos sobreviventes Tudo por aqui está um caos e ficando cada vez pior Foi o David que escreveu tudo isso Gente, então foi por isso que... Deixa eu pegar o mapa Agora eu não lembro se tem mais alguma coisa ali Ali na frente Então a gente deu pra entender um pouquinho o porquê a delegacia está infestada, né? Além de policiais, nós tivemos também cidadãos Aqui da cidade Que vieram pra cá em busca de abrigo Porém, tinha uns que já estavam... já foram mordidos Aqui, munição Beleza, que bom que eu voltei Alguns já tinham sido mordidos, gente Então não tinha como, né? Mordendo o restante O restante vai ser transformado mesmo Pronto, a gente chegamos aqui Pra cá não tem nada Pra cá tem um cara caído Eu espero que ele esteja morto mesmo Mais munição Obrigada Gente Esse policial gordinho Ele... Ele tá querendo comer Mas só que ele tá... É que eu ouvi barulho aqui atrás Mas ele tá querendo comer não humanos Ele quer comer o que ele comeria quando ele tava vivo mesmo Gente, eu não sei se eu consigo passar nele Pra lá não tem nada Tem uma sala aqui E aqui tem outro policial Gente Eu queria matar tudo Mas eu só tenho 45 de munição Vai ser complicado Será que ele vai me ver? Fica aí com o seu lanche, tá? Com o seu lanche Ih, aqui tá trancado Beleza Ele tá ali olhando o lanche dele ainda, gente Uh... Aquele ali também vai levantar Ai, vou entrar aqui Pólvora Usos da pólvora Munição para pistola Duas pólvoras Cartucho de espingarda Eu preciso de duas pólvoras Uma pólvora comum Outra de qualidade amarela E pra munição de magnum Eu preciso de pólvora de qualidade amarela Preciso de duas Tá, então eu preciso de mais uma E eu posso fazer pistola Beleza Munição de pistola Né, não vou fazer pistola Cara, alguém entrou aqui? Porque agora Os zumbis estão mais espertos, né? Eu só vou matar esse aqui primeiro Pra eu ficar um pouquinho mais tranquila Cara Ah Acho que agora ele morreu, gente Ai, meu Deus Ah, o gordinho Você não quer lanche, mas não? Não Eu vou dar mais tiro na cabeça dele Agora sim ele morreu O outro aqui na frente, gente Ele vai levantar Eu sei Fecha a porta Fecha a porta Ai, bosta Eu vou atirar na cabeça dele, gente Beleza Agora não tem como levantar, né? Gente Por favor E esse aqui? Ah Carequinha Gente Nossa O jeito que ele ficou me olhando, credo Mais uma Só pra estourar o miolo Não estourou Será que ele vai levantar? Agora sim Tá Ai, gente Gente Meu Deus Agora eu posso olhar um pouquinho Um pouco mais tranquilo, não? Deixa eu ver primeiro essa salinha aqui Aqui nós temos um cofre Não tenho senha de nada ainda Tá Agora vamos olhar aqui Relatório da operação Tem duas páginas, então eu vou ler com vocês 28 de setembro Nem que o esgoto Nem que o esgoto Nem que o esgoto não esteja infestado de zumbi Mas também não quero ficar aqui esperando a morte É arriscado Mas vou tentar descobrir qual é a desse túnel E quem escreveu E quem escreveu foi o Eliott Aqui não tem mais ninguém caído Não Aqui tem sangue E que bem-vindo Leon Primeira tarefa do novato Leon S. Kennedy Você terá que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa A missão é Destrancar a sua mesa A clave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes Insira as letras na ordem nas nossas mesas Tem duas trancas Uma em cada lado de sua mesa Você precisa abrir as duas Então com as iniciais de nossos nomes Iniciais de nossos nomes Beleza Basicamente a sua primeira tarefa é lembrar o nome de seus colegas Mas você já deve ter percebido isso Não é verdade? Boa sorte Leon Aliás, pode ser difícil fazer o Scott te dar uma resposta direta Tenente Brenna Rabiscado em um caderno entre gotas de sangue Agradeça por não estar aqui, novato Ah, gente Tadinhos Então aqui nós temos duas trancas Nome dos colegas Eu tô ouvindo um barulho Aqui É a mesa do Marvin Ah, o Marvin, gente Esse é o sobrenome dele Marvin Rita 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 Phillips É E aqui Aqui eu não tô vendo o nome Deixa eu ver pra cá Aqui nós temos o O Neil Elliot E David E David Cara, aqui Eu preciso de três nomes Marvin Rita E essa mesa de quem? Aqui George É George Tá, então é G E R E R G R M Vamos ver Ah não, aqui não tem o G Tá vendo? Então começa pelo Marvin M, R M, R G Aê É Primeiro arrombamento A gente nunca esquece Vamos ver pra cá Temos o David Temos o David O Elliot E o Neil Isso Então é Cadê? É D E N D E N Não, aqui não tem o D Então é o N Não É Elliot E Neil É, tá certo N No meio é o Elliot E por último é o D De David Ok Aqui nós pegamos um carregador E tá com o nome dele, gente Leon S. Kennedy E nós temos que prosseguir Aí Agora nós temos mais bala no Pant Vamos lá Pra cá Personalizador Ah tá, eu preciso de Sobrevivência básica Ganhei dois troféus agora, hein Agora nós temos que seguir por aqui mesmo Aquela parte até trancada Ai, cara Dá um medinho Eu não sei o que vai me acontecer Aqui é possível entrar Tem que colocar alguma senha 2, 0, 9 2, 0, 8 1 1, 0, 9 1, 0 9 Ah Ele abre ali Então eu vou colocar 1, 0, 8 Não deu 1, 0 7 Será que eu tenho que pegar primeiro? Ah, aqui tem algumas Alguns itens pra pegar Legal 1, 0, 9 E munição Ótimo Eu tava precisando mesmo Aqui eu tenho que colocar um cartão Vou ver se consigo abrir outros Aqui tem um papel Sobre o terminal dos armários O teclado para o terminal dos armários Está com algumas teclas faltando Recomendo que o responsável por essa bagunça Encontre teclas sobressalentes E conserte isso pra já Você sabe Que é você Desgraçado Nossa Quem mais faria uma merda enorme dessas? Gente Tá bom Mas não fui eu não Deixa eu ver 1, 0, 7 É, não deu A tecla 2 e 3 não tem, né? Será que esses que eu tô teclando não tem nada? Pode ser, né? Deixa eu ver 1, 0, 3 não dá 1, 0, 4 1, 0, 5 Também não Então o restante tá tudo nas teclas que estão faltando Eu ouvi barulho Tá bom Vamos prosseguir Ah, gente Isso aqui é um terror Sério Aqui junta um monte de zumbi Deixa eu pegar aqui Pega esse aqui também Entra aqui Beleza Ai, vamos ficar com a luz acesa Bem melhor, né? Tá, nossa linda Sala de save Mais pólvora Nós podemos fazer mais munição Beleza Agora eu vou combinar Vou combinar as duas aqui Aí Aqui nós temos o que? Mais munição Então vamos combinar Tem benefícios medicinais de ervas Os seres humanos usam ervas para tratar doenças E tananã Aí aqui tá falando sobre a erva vermelha, a erva azul e a erva verde Né? Que nós vamos encontrar no caminho Tá Aqui tem alguma coisa para pegar? Não Aqui também não Aqui a erva vermelha Já vamos combinar para render Aqui é para a gente revelar Só que eu não tenho nada para revelar Ah, eu vou guardar essa chave A gente já usou É, eu vou guardar só a chave mesmo Ok Então eu vou guardar aqui Beleza Meus amores Eu acabei de salvar aqui E nós vamos continuar no próximo episódio Tá? Na próxima sexta Então eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti